Música Fazemos parte aqui do grupo da terceira idade, da melhor idade. O que você quiser de idade boa. Música Não fique sozinha, tenha companhia. Maravilhoso. Música O motivo a vir até aqui é que eu encontro pessoas maravilhosas, momentos maravilhosos e me sinto muito bem. Música Através de uma colega, lá na pracinha que nós fazemos, é duas ginásticas, na pracinha dos cavalinhos que a cadeia de brito. Nós estamos aqui na igreja São Domingo de Guzmão. É um grupo muito animado, é de 15 em 15 dias, às 4 horas da tarde, no salão paroquial. Você só entra na igreja e no final você vai escutar uma barulhada bem diferente de igreja. É só alegria e brincadeiras. O que você quiser brincar, nós topamos. Convido a todas as mocinhas que quiserem vir participar conosco. Estamos aguardando. Música 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 Música